Música Ostentação é o que elas querem Ostentação é o sonho de toda mulher Ostentação, palavra pra quem gosta de mostrar Que tem condição de ter o que quer e pôr o chá No decorrer da minha vida, já passei por vários sufocos Mas com a graça de Deus que me abençoou, tô de volta de novo Curtindo a vida e a unidade não pode faltar Esse foi o dom que Deus me deu e isso ninguém vai me tirar Por quê? É só futição, já deu meia noite e nós caí pra night Só uísque e Red Bull e não posso esquecer do Valentine Camarote já tá reservado, odiado de mulher Só a top de linha que sabe o que elas querem Sabe por quê? Ostentação é o que elas querem Ostentação é o sonho de toda mulher Ostentação é o que elas querem Ostentação é o sonho de toda mulher Estou lá da As dourada, picadilha de mil graus Internacional, as nove apaga o pau E os recalcados passa mal Sabe por quê? Ostentação é o que elas querem Ostentação é o sonho de toda mulher Ostentação é o que elas querem Ostentação é o sonho de toda mulher É o sonho de toda mulher Ostentação é o que elas querem Ostentação é o sonho de toda mulher Ostentação é o sonho de toda mulher Ostentação é o sonho de toda mulher Palavra pra quem gosta de mostrar Que tem condição de ter o que querem Coler no chá no decorrer da minha vida Já passei por vários sufocos Mas com a graça de Deus que me abençoou Tô de volta de novo Curtindo a vida e a humildade não pode faltar Esse foi o dom que Deus me deu E isso ninguém vai me tirar Porque essa curtição já deu meia noite Nós caí pra night Só whisky, Red Bull E não posso esquecer do Valentine Camarote já tá reservado Odeado de mulher Só as top de linha Que sabe o que elas querem Sabe por quê? O que elas querem Ostentação é 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 o que elas querem É o sonho de toda mulher Um rasante na quebrada Elas ficam descontroladas Quando me viu passar Com as seiscentas douradas Picadilha de mil grau Grifo internacional As nove apaga o pau E os recalcados passam mal Sabe por quê? Ostentação é o que elas querem É o sonho de toda mulher É o sonho de toda mulher Eu sou MC Well E eu estou fechadão Com o DJ Daniel Fera Lançamento 2014 É nóis É nóis É nóis